Música Música Arrumei a mala, tarde e uma semana, só vão pra você me chamar, pra eu cantar com você no meu estado, só vou namorar, um monte de você me acertar, já te assunti no Brasil Música Porque Sin Alshirt não sei mais, é eu e o meu? Música Na vida como ninguém quer, meu, 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 meu Por quê Sin Alshirt não sei mais, é eu e o meu, 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 meu ao абсолют, já te assunti no mim, meu, meu, meu Lou querido, meu, meu, meu Mas quero cantar cada vez mais A vida como ninguém fez Você perdeu o meio, quem não fez Eu não sei mais Quero cantar cada vez mais Como ninguém fez Você perdeu o meio, quem não fez Eu não sei mais A intimidade está mais